O botão desabrochou e ela está florindo lindamente por aqui. Essa daqui é a BLC Chialin New City. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal mostrando que ela estava com o botão e contando o que eu tinha feito de diferente, o que eu tinha mudado aqui no meu cultivo para ela finalmente florir. O botão desabrochou e a floração é simplesmente maravilhosa. E eu estou encantada com essa floração. Olha só esse labelo como é lindo. Ele tem esse babado, tem também esses detalhes em amarelo e o tom dele é mais escuro que o tom das pétalas e cépalas. E as pétalas dela também tem um pouquinho de babado. A coloração é incrível, ela tem esse tom de vermelho bem escuro, bem intenso. É um vermelho rubro muito lindo. Vendo essa floração dá para entender porque todo mundo quer ter uma orquídea dessas. E a flor é gigante, é do tamanho da minha mão. Olha para você ver, ela até esconde a minha mão. E tem um outro detalhe sobre essa orquídea. Além de linda, ela é super perfumada. O perfume dela é adocicado, mas é um cheiro bem gostoso. E além dela ter essa floração enorme, o vegetal dela também é bem grande. Olha o tamanho que está essa minha tolceira de xialim. Ela solta várias brotações ao longo do ano e ela tem essa característica de entolceirar. Ela brota para todos os lados. Eu já comprei ela uma planta adulta, ela já veio uma tolceira bem grande. E depois que eu plantei ela aqui nesse vaso, ela cresceu ainda mais. Sobre o cultivo dela, eu tenho achado ela bem tranquila para cuidar. Eu só tive um pouquinho de dificuldade de conseguir a floração. Essa minha está plantada aqui nesse vaso cuia 21. Eu já falei um pouquinho sobre o cultivo dela no vídeo que eu mostrei ela em botões. Mas faltaram algumas informações, então eu vou complementar nesse vídeo. Quando eu comprei ela, ela veio plantada em um vaso pote 12. Aí eu já fiz o replante dela aqui nessa cuia 21. Eu acho que esse foi um dos erros que eu cometi. Eu plantei ela em um vaso muito maior do que o vaso que ela estava. Isso pode ter contribuído para a demora na floração. As catleias, elas não gostam de vasos muito grandes. Então quando você for fazer replante aí na sua catleia, mude ela para um vaso só uns dois dedos maior do que o vaso que ela está. E o substrato que eu usei na época que eu fiz o plantio foi a pedra brita, o caco de telha e a casca de pinos em um tamanho grande. Tem também o isopor. Se eu fosse fazer o replante dela hoje, eu não usaria a casca de pinos. Mas não é porque a casca de pinos é ruim. Você pode ver que o desenvolvimento dela está bom. Eu trocaria só pelo fato de que a casca de pinos apodrece. Então em breve eu vou precisar fazer replante nessa orquídea. Já tem quase dois anos que ela está aqui nesse vaso. Então já está quase na hora de fazer o replante. Algo que eu acho muito interessante nessa catleia é a grossura do bulbo. Olha esse bulbo. Ele é super gordinho. Não dá para ver direito no vídeo, mas é um bulbo bem maior do que o bulbo de outras catleias que eu tenho por aqui. E a folha dela também é mais grossa, é mais firme. Essa folha aqui está pigmentada. Geralmente quando a orquídea tem a floração bem escura, as folhas dela costumam sair nessa tonalidade. Mas depois some. Isso aqui não é queimadura de sol, é só o pigmento da folha mesmo. No vídeo que eu mostro ela em botão, eu falo de dois fatores que eu acho super importante para a floração das orquídeas. Um deles é a umidade ambiente e o outro é a luminosidade. A umidade ambiente é aquela umidade do ar. Se você cultiva sua catleia em um local onde o ar é muito seco, onde não tem umidade ambiente, você vai ter muito mais dificuldade de ver essa sua orquídea florir. E eu acho que era isso que estava atrapalhando essa orquídea florir. Lá na varanda tinha uma boa luminosidade. Ela pegava aí o solzinho da tarde, mais ou menos umas duas horas do solzinho da tarde. Mas ela não tinha umidade ambiente, porque o piso lá é cerâmico. Eu rego lá menos do que eu rego as plantas do quintal. Então, acabava ficando um ambiente muito seco para ela. Não faltava rega, não faltava umidade no substrato, mas faltava umidade no ar. Aí eu decidi trocar ela de varanda. Eu dependurei ela aqui na minha varanda dos fundos. Aqui eu tenho um canteiro com plantas terrestres e eu rego esse canteiro de plantas praticamente todos os dias. E isso torna o ambiente muito mais úmido. E ela parece que gostou bastante aqui do quintal. Eu quero até mostrar aqui onde ela fica. Ela fica dependurada aqui no beiral da varanda. É bem aqui no finalzinho da varanda mesmo. A metade dela fica para fora da varanda. E ela pega aqui o solzinho da manhã. Não é muito sol. Lá na outra varanda ela pegava mais horas de sol. Só que aqui tem mais umidade ambiente. Então, um fator acaba compensando o outro. A quantidade de sol que ela está recebendo já foi o suficiente para ela florir. Mas se você puder cultivar a sua orquídea em um local aí onde ela pega pelo menos 3, 4 horas de sol, vai ser melhor ainda. Lembrando que esse sol tem que ser filtrado por um sombrite. Ela não pode pegar luz solar direta. O sol direto nas folhas pode acabar queimando as folhas dessa catleia. Então, tenha cuidado aí na hora de colocar a sua orquídea no sol. Use um sombrite e a porcentagem vai ter que ser definida de acordo com a intensidade do sol aí da sua região. Aqui, como não pega sol o dia todo, geralmente eu uso sombrite de 50% aí para as minhas catleias. E você? O que você está achando desse híbrido de catleia maravilhoso? Se você está gostando, já deixa o like porque seu like é muito importante para mim e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. E algo muito importante que eu esqueci de mencionar lá naquele vídeo que eu fiz mostrando essa catleia em botões e falando o que eu tinha feito de diferente para ela florir foi a adubação. Eu incluí o adubo para floração, esse adubo aqui da Forte, o 94515, que é um NPK de floração. Eu incluí esse adubo há alguns meses aqui na minha rotina de adubação e eu acho que ele também pode ter ajudado aí a estimular a floração dessas tolceiras de catleia. Eu sempre falo aqui no canal, adubo de floração sozinho não faz milagre é uma junção de fatores que vão fazer com que a sua orquídea floresça mas ele pode ser um aliado importante, um complemento aí de adubação ele vai contribuir para que as flores das orquídeas venham maiores, com cores mais intensas, mais vivas vai ajudar a orquídea até florir mais vezes no ano e dar mais flores aí por hastes se você quiser saber como usar o adubo de floração nas orquídeas já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição mas é importante dizer que só o adubo de floração não vai ser suficiente a nossa orquídea precisa ser bem cultivada ela vai precisar da luz solar filtrada, vai precisar da umidade ambiente ela precisa ser cultivada em um local que ofereça essas condições para o desenvolvimento dela e também é importante observarmos o substrato se a orquídea está enraizando bem, se ela está soltando brotações novas aí se tudo estiver favorável a adubação vai vir como um complemento para fornecer para a orquídea aqueles nutrientes que elas encontram na natureza com facilidade mas que elas não encontram no nosso cultivo então a adubação nada mais é do que uma fonte de nutrientes para as orquídeas e eu preciso falar também um pouco sobre a rega nesse substrato eu não preciso fazer regas nessa orquídea todos os dias ela está plantada com casca de pinos que retém aí bastante água e também tem musgo esfagno aqui por cima do substrato então ela aguenta aí ficar uns 2, 3 dias sem rega tranquilamente aqui no meu clima né, que esses dias está bem frio agora se você mora aí em uma região onde faz muito calor onde o ar é muito seco, o clima é muito quente então eu recomendo que você sempre olhe o substrato e veja se esse substrato está seco essa minha aqui está super molhada eu reguei ela ontem e ela ainda não secou nada então eu vou esperar esse esfagno que eu coloquei aqui por cima do substrato secar para depois eu fazer a rega rega de orquídea é muita observação não tem como eu passar uma receita de rega tipo rega aí a cada 3 dias regue todo dia regue dia sim, dia não cada clima vai ter uma forma de rega diferente você precisa observar a sua orquídea se o substrato estiver seco você rega agora se tiver umidade ainda nesse substrato não regue deixe para regar no outro dia com o tempo você vai entendendo como que funciona o seu clima e já vai saber de quanto em quantos dias você vai precisar regar as suas orquídeas então essa é a maravilhosa Chialiniusit ela é uma Brassola heliocatleia um cruzamento entre várias orquídeas diferentes e o resultado desse cruzamento foi esse híbrido maravilhoso a floração é simplesmente encantadora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa floração e qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo se você gostou desse vídeo acha que ele pode ser útil para alguém compartilhe ele com outras pessoas vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando aí essa e outra tolceira de catleia que eu tenho por aqui e contando o que eu fiz de diferente para elas florirem e também uma playlist sobre as orquídeas catleias eu espero por você nesses vídeos tchau tchau